Abertura Estamos de volta para a segunda parte do programa Moraquente. Continuem a escrever para nós e enviar as cartas para a portaria da Rádio Nacional de Angola. Se quiserem fazê-lo via eletrónica, estejam à vontade e enviem um e-mail para a oraquente arroba angotv.com e no seguimento da dinâmica da primeira parte. Por outro lado, se vocês quiserem visitar, nós estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos obviamente disponíveis nos nossos websites www.tpacanal2.com e www.tpai.tv Eu ontem anunciei o propósito de receber muitas anedotas no Facebook, recebi muitas mesmo, mas vou-vos garantir, hoje não trouxe as anedotas porque o processo de seleção está difícil, porque são todas, quase todas elas fantásticas, mas continuem a enviar, já selecionámos umas tantas e como é a primeira vez, é o segunda-feira, vamos ter o fim de semana para poder selecionar bem, segunda-feira selecionámos as melhores então que vocês estão a postar na página do Facebook do Oraquente com Pedro Onzás e segunda-feira sem faltas, anedotas cá estarão. Mas, deixem-me agradecer a presença dos meninos e meninas da Agência de Moda, Jacir, Luke, Michael! Lá mais para o final eu vou-vos dar as informações todas que nós temos aqui reservadas para vocês, mas para já eu quero conversar com o meu próximo convidado, ela é jornalista, escritor, já vai com três obras no mercado, são elas Rua Onze, Este Lago Não Existe e a última Novembro. Vai ser um prazer conversar com Vítor Buritida Silva! Meu caro, bem-vindo! Me caça e chucaça, por favor! Deixe-me para já dizer-lhe que eu ando atrás de si já há um bom tempo para vir aqui ao programa porque tive a oportunidade de ler o Novembro e gostei, embora, gostei muito porque, embora retratasse épocas das quais eu não poderia contribuir, porque algumas delas eu ainda não existia, não tinhas nascido. Outras, era jovem demais para poder dar o contributo, mas é uma forma de nós termos noção do que é que esse país passou, das pessoas que fizeram com que esse país hoje seja a realidade que é. Mas, para já, vamos falar ainda um pouco do perfil do Vítor. Que é escritor, jornalista, professor? Como é que é conciliar essas três funções? A área que mais me agrada, essencialmente, que é aquela que mais me motiva, é a escrita. Isso ocupa bastante tempo. Um livro pequeno leva cerca de um ano e meio, dois anos a escrever. Depois há o processo de revisão, de correção, tudo isso é muito complicado. O autor lê o livro três, quatro, cinco, dez vezes. É estesiente. A maioria das pessoas não tem noção do que é um livro. Eu sempre tenho a oportunidade de falar com os escritores, porque eu adoro ler livros, mas também gostaria, como é que diz-se muito que o homem, para ser o homem completo, tem que se formar, tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu já fiz três delas, a última ainda não fiz, porque eu tento sempre. E gostaria de entender como é que esse processo se dá, como é que é a metodologia de trabalho para escrever um livro, assim de uma forma resumida. Um livro não tem regra. Eu acho que isto é um dom que nasce-se. Nasce-se com a pessoa. É esse dom para escrever, a vontade pela escrita. Eu, por exemplo, desde muito pequenino, escrevia. Eu ia para a escola, estava na primária, a professora a dar aulas e eu estava a fazer cábulas de escrita, a escrever poemas. Portanto, adorava escrever. É um dom que nasce. Depois vai-se desenvolvendo. Temos que ler muito, estudar bastante, não é? E, pronto, enverdar por um estilo que quer depois, ou será depois o nosso, não é? E será aquele que irá nos identificar. Eu costumo ver vários jovens também que começam por aí a escrever algumas coisinhas enquanto estão na aula, mas não escrevem. É, pronto, poemas, nada, escrevem as cábulas mesmo, mas a cábula de copiar aquela cábula. Como é que vocês chamam aqui? Como é que é? Não é ajuda à memória, não é ajuda à memória, pronto. Mas tem um termo aqui mais exato. Falando dessas três obras, diga uma coisa, Vitor. Rua Onze, este lago não existe. É Rua dos Anjos. Rua dos Anjos. Onde é que eu li Rua Onze? Deve ser da música que eu adoro, que é da Banda Maravilha. O meu amor da Rua Onze, que é fantástico. É verdade. Mas falando dessas três obras, que já lhe valeram vários prémios e menções honrosas, como é que um artista se sente ao ver as suas obras serem reconhecidas? Porque eu sei que o artista não escreve para o reconhecimento, mas quando o reconhecimento chega? É sempre agradável, não é? Não há quem não queira, ou não aceita, ou não se sinta satisfeito ou feliz com o reconhecimento do que fizeram, não é? Seja eletricista, apresentador de programas de televisão, ou escritor. É sempre um reconhecimento que nos agrada, estimula-nos para continuarmos. Embora nós, na literatura, somos um bocado anarcas, não é? Passamos um bocado à margem desses reconhecimentos. Mas eles são importantes. Mas eles são importantes. Falando mais particularmente da sua última obra, que é o Novembro, e há pouco tempo, não faz, foi o quê? Dois dias, é 29, não é? Foi, 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 hoje que dia é, dia 30. Dia 30. Então foi ontem, não é? Ontem que se assinalou os 53 anos, se não me engano, do processo 50, do caso do processo 50. Se não me engano, foi ontem. Mas o que eu queria dizer com isso, que também é uma época que fala de grandes nacionalistas, que conta histórias disso. Como é que foi escrever esse livro? Foi vivências próprias, experiências colhidas de outros que viveram essa história? Como é que foi o processo para este livro? O Novembro nasce de forma ficcionada, mas baseado ou relacionado com a realidade. Aquilo que eu vivi com todo o processo de guerra, o início, não é? Quando se está o 25 de Abril, quando há entrada dos movimentos no nosso território e a saída dos portugueses, passamos um período complicado e difícil, não é? Esta desventude, claro, não estava lá, não é? Não, não é? Mas eles vão ler, vão estudar e vão perceber, porque é importante para todos nós, sabemos a história do nosso país, não é? O nosso país não começou ontem, começou em 75, não é? E todo esse processo faz parte da nossa história, não é? O início da guerra, a divisão dos movimentos, depois as tentativas de acordo e pronto, partimos para a guerra civil. E partimos para a guerra civil, que graças a Deus já era, já acabou. Eu sei também que o Vítor foi o primeiro autor africano a ser publicado por uma das maiores editoras portuguesas, que é a Porto Editora. Como é que foi que surgiu esta oportunidade? Eu não sei muito bem, não é? Eu lembro-me que tinha publicado dois livros antes da Porto Editora aparecer, uma com uma editora pequena, outra com a edição da autora. Entretanto, na edição da autora aparece a Porto Editora e faz-me uma proposta. Portanto, concordei, assinamos o contrato e partimos. E lá estamos. O próximo livro está para sair. O próximo livro está para sair. Já podemos aqui desventar um pouco do que é que ele se trata? Já, está aí um bocadito da história do livro. E para adoçar aqui, aguçar a curiosidade dos leitores, o próximo é um livro, é um romance? Sim, é um romance que começou na Barra do Kwanza, com um senhor com 90 e tal anos. Eu fui à Barra do Kwanza nessa altura, isto em 2009, com a minha cunhada, mulher do Miramontoni, fomos lá passear e vejo um velhote lá embaixo, no rio, a apanhar umas folhas. Eu achei aquilo curioso, num sítio íngue e bastante perigoso. Fiquei à espera dele cá em cima e fui falando com ele. Eu disse, isso é perigoso para si. E ele, não, menino, não, menino. Ele subiu entretanto e eu perguntei-lhe, o que é que o senhor está a fazer lá embaixo? Vim apanhar umas folhas que curam a pele da minha mulher. Eu disse, você já comeu hoje? Não digam onde é que é o sítio, porque senão vamos ver aqui todos os homens. Aí ele lá no sítio... Eu disse, você já comeu hoje? Ele disse, não, menino, não. E eu dei-lhe uma Santos e uma Coca-Cola. E ele não comeu, nem bebeu. E eu disse, então não come. Ele, não, menino, vou levar para a minha esposa. Quer dizer, nada... Isso é evidenciar aqui o verdadeiro amor. O amor é lindo, como diz o nosso realizador, o Kiko, sim, senhor. E neste mês da mulher, obviamente, histórias dessas são sempre super interessantes a gente recordar, valorizando cada vez mais o valor da mulher. Relativamente à literatura no nosso país, como é que encara o desenvolvimento da literatura no nosso país? Nós temos tradição já, desde há muitos anos, na literatura. Temos escritores muito retidos. De renome internacional. Manoel Rui, Luandino Vieira, Pepe Tela... Oscar Ribas. Oscar Ribas. Tantos que agora, de repente, não me lembro, não é? Mas agora tenho visto, tenho verificado uma adesão muito grande. Há uma afluência muito grande à literatura. Eu lembro, por exemplo, dos livros que lancei. As salas encheram com jovens, como estes meninos estão aqui. Portanto, é um bom sinal. É um sinal de que a juventude está apostada na literatura. Quer ler, quer saber quem é, quer descobrir quem escreveu, como escreve, porque escreve, o que motiva a escrever. E tudo isto motiva bastante. E eu, como angolano e escritor angolano, fico bastante feliz quando sinto que o meu povo quer ler, quer livro. Poxa, eu estava a falar aqui da juventude. Eu, um bocadinho aqui, antes de começar, estava a conversar com a juventude. E eu fiz a pergunta à nossa plateia, qual foi o último livro que leram? E aqui a jovem respondeu-me que o último livro que leu foi a Bíblia. E não há problema nenhum. A Bíblia é uma consulta para se ler. Mas, porém, há outros livros também para serem lidos. E em termos de referências no universo da literatura, quais são aquelas que o Vítor Buriti da Silva tem? Tenho bastantes. Uma é o Pepe Tello, entre outros. Agostinho Neto, que para mim é um ícone de grande respeito. Depois tenho os sul-americanos. Eu, pessoalmente, sou fã dos escritores de uns países quentes. Que têm uma outra forma de explicar as coisas. Garcia Marques. Garcia Marques. Jorge Lisborges. E mesmo o Chico Buarque, que tem coisas bastante interessantes, para além dos nossos, que gosta imenso. Até do miúdo Andiaki. O Andiaki, sim, sim. Tem histórias de rua muito interessantes. Portanto, eu acho que nós, dos países quentes, temos tudo. Escrevemos com outro calor. É verdade. E com outra criatura. Com outro romantismo. Eu sei que tem publicado artigos em jornais e revistas. Continua a escrever para a imprensa? Neste momento, não. Mas estou num processo de reinício, com o Jornal de Angola e alguns de Portugal também. E alguns de Portugal. Em termos de crónicas, o que é que gosta mais de escrever? Quando não está a escrever no romance, quando tem que escrever para a imprensa, escreve atualidade ou escreve pontos de vista relativamente a qualquer um ou outro assunto? Gosto mais de escrever crónicas de ficção. Crónicas de ficção, ok. Sei também que é autor de manuais escolares de língua portuguesa para a 12ª classe. Há quanto tempo é que elabora estes manuais? Não sei se ainda está no ensino, mas foi em 2007, 2008, Albuero, o meu primeiro livro, Rua dos Anjos, foi adotado pelo Ministério da Educação para o ensino da 12ª classe. Uma das coisas que nós temos notado muito nesse país é a crescente aderência da juventude ao ensino superior. E uma das discussões que eu tenho deparado em várias tertúlias, em vários encontros, em vários encontros informais inclusive, é o de que muita juventude, e já vou associar tudo isso à literatura, muita malta jovem vai para o ensino superior por estar na moda, por ser uma onda, porque agora estás na FAO, e agora estás na FAO, e pronto, estás na FAO, sem existir um acompanhamento anterior, por exemplo, na escolaridade, no secundário, existe um acompanhamento que depois vai então definir qual o curso que será mais apropriado para este, para aqueles jovens, e isso poderá eventualmente criar algumas lacunas naquelas pessoas que se formarem daqui a uns anos. Mas obviamente também temos muita gente que se formou de ótima qualidade. Mas com isso, onde é que a literatura poderá entrar no nosso país, de forma que sejam criados, não sei, manuais, mas até livros de orientação que possam orientar a maioria, a juventude, que é feita no nosso país? É verdade. Há de facto uma tendência muito grande no nosso país, para as pessoas entrarem no ensino superior. Também sabemos que nem toda a gente que entra no ensino superior está capaz de o concluir da melhor maneira. E depois há a questão desvocacional, ou seja, pessoas não vocacionadas para o curso que entram. Isto às vezes por uma questão de necessidade, não têm vaga para o curso que querem, concorrem para o outro, porque o canudo é importante. Grande parte das pessoas, isto há uns anos era válido, e hoje não creio que seja tanto, optam por direito. Nós qualquer dia só temos advogados, não temos mais nada. Nós, por exemplo, na Unicidade Independente de Angola, a maior adesão é direito. O segundo é gestão. Ciências de Comunicação é terceiro. No Lubanco, por exemplo, mantém-se direito à frente, mas segundo já é sociologia. A gestão vem em terceiro e ciências de comunicação em quarto. Portanto, há diferenças de província para província. Em Luanda, insistem, ainda há bastante vontade das pessoas, e acho que isto, sinceramente, é mais para concluir um curso, querem direito. E depois não vão... Mas as pessoas vão... E eu já estive aqui alguns... Estive aqui, inclusive, até o doutor Raul Araújo. Ele, inclusive, falava-me de que as pessoas muitas vezes pensam que o facto de... Pensarem que direito que está... Excluíram logo automaticamente as ciências exatas, mas pensarem que o direito irá ser muito mais fácil, o que não corresponde à realidade de todo, não é? Não, porque a facilidade de cada curso depende da vocação de cada um. Claro. Pessoas não vocacionadas para direito, seguindo o direito, estão no caminho errado. Portanto, a dificuldade será a mesma. A dificuldade será a mesma. Mas é importante salientar, obviamente, que uma das formas de nós conseguirmos desenvolver o nosso intelecto é, sem dúvida alguma, a prática da leitura. Exatamente. Já alguém, provavelmente há dois mil anos atrás, dizia que ler é a melhor forma de desenvolvermos a inteligência. Sem dúvida alguma. Ciências da comunicação. Já ouviram aqui o conselho do caríssimo Vítor Berti da Silva dizendo que ler é a melhor forma de... Ler é a melhor forma de... Ler é a melhor forma de... Ler é a melhor forma de desenvolvermos a inteligência. Sigam esse conselho e aproveitem a oportunidade. Eu já li e também posso, obviamente, indicar e aconselhar. Não percam a oportunidade de ler em este livro, pelo menos o que eu li, Novembro, de Vítor Berti da Silva, que vocês vão ficar encantados. Foi um prazer conversar. Para quem eu peço uma enorme salva de palmas, faz favor. Obrigado. Com a certeza de voltarmos a seguir a um curtíssimo intervalo. Até já!